Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje, mano, a gente tá aqui, rapaziada, no Ninja Lendária, porque lançou a nova personagem Hinata Uzumaki, mano. E a gente já completou aqui tudo, rapaziada. A gente já conseguiu completar tudo aqui, beleza? Pra quem não tá lá no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aí na descrição, beleza? Passa lá, entra lá, beleza? Clica lá. E, mano, hoje eu vou mostrar no vídeo de hoje as formações pra você estar passando aqui do Ninja Lendária, beleza? Rapaziada, não se esquece de se inscrever aí no canal. Muito obrigado a todo mundo que chegou novo aí no canal. Muito obrigado a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí no canal. Muito obrigado aí por todo mundo que se inscreveu. Muito obrigado pelos 1.400 inscritos. Mais de 1.400, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que deixa o like aqui nos vídeos. Vocês são parte da família. Vocês são a família mais braba aqui do YouTube, rapaziada. Vocês são muito bons mesmo aqui pra gente, pro nosso canal. Aqui lançou a nova Hinata, beleza? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês o novo evento Ninja Lendária. E todas as formações, artefatos, tudo pra você estar conseguindo passar aqui, beleza? Vamos lá, rapaziada. Primeiro oponente é o Yamato, beleza? Tem um boss aí, Yamato. Ele é 8 estrelas. A primeira formação pra você estar passando dele é essa aqui, beleza? Tá aí, ó. Ferramenta Senin. É a corda de ouro. Aí aqui tem as bestas, ó. Abiju. Você coloca aí o plano. Equipe com apoio da besta, beleza, rapaziada? Que é a primeira aqui, ó. É a primeira. A primeira. E é isso aí, a formação. FM4. Esses são os personagens. Faz aí que você vai estar passando 100%, beleza? É isso, mano. Pra passar o primeiro boss, você precisa dessa formação. Agora vamos pro segundo boss. Kizami. Fusão Samerada. 9 estrelas. Mano, essa é a formação. Esses são os equipamentos, beleza? E essas aí são as bijus pra você estar passando. É... Equipar... A ferramenta Senin. É a... Nossa, esqueci o nome. O pote purificador. E a biju é equipe com dois, beleza? É o último aqui, ó. É o último. E é isso aqui pra você estar passando, beleza? Formação FM4. E esses são os ninjas pra você estar passando aí, beleza? Faz aí que você vai conseguir passar e coletar as recompensas. Beleza? É... Terceiro boss. Itachi Uchiha. Beleza? 10 estrelas. Vamos lá, mano. Vamos lá. Essa é a formação FM4. Os ninjas são esses daqui de cima. É... Ferramenta Senin. Espada 7 estrelas. E temos aqui a última besta de novo. As últimas bestas aqui de novo, ó. Equipe com dois... Equipe com duas bestas equilibrada, beleza, mano? Coloca isso aí que você vai estar passando aí 100%. Beleza? Se você quiser testar variações de ninjas. Você testa também se quiser passar diferente, né? Mas eu recomendo se você quiser estar passando... Quiser passar rápido. Faz essas formações aí, beleza? Rapaziada, quem ainda está lá no grupo do WhatsApp... É... O link vai estar na inscrição aí, beleza? Passa lá no grupo do WhatsApp... Que você vai estar... É... Conversando lá com o pessoal. Tem muita gente lá, beleza? Pra você estar conversando. É... Chegou uma mensagem aí na estante. E o grupo está com mais de 900 mensagens, mano. Mano, você vai conversar demais e trocar. E tirar as suas dúvidas. É... Muito fácil lá no grupo. Que a rapaziada é bem gente boa, mano. Próximo boss é o Gaara 11 estrelas, mano. Formação pra você estar passando é essa. Ferramenta Sanin. Pote purificador. É... As bestas são... Deixa eu ver qual é a besta. É a primeira besta. Equipe com apoio besta. Beleza? Equipe com apoio besta. E essa é a formação FM4. Ninjinha ali, ó. Só os brabos. Só os ninjas de cash. Ninja roubado. E essa aí é a formação pra você estar passando do boss Gaara, mano. Próximo boss é o boss 12 estrelas Jiraiya. Aqui, mano. Sanin lindário Jiraiya. O brabo. Que ajudou aí a derrotar o famoso Pain. É... Ferramenta Sanin. É... A corda de ouro. Beleza? Bestas. É a terceira besta. Equipe 1 com besta equilibrada. Aqui, ó. Terceira besta. E aí você faz o que? Você vai colocar os ninjinhas que tá ali em cima. Vai colocar a ferramenta Sanin. Informação FM4. E vai tá conseguindo passar, ó. Suave. Sem suor. Beleza? Aí você faz aqui, ó. Pra andar mais rápido. Você bota pra lutar. Você bota pra lutar, rapaziada. Uma dica. Você bota pra lutar. Não fica olhando a luta não, mano. Você sai da luta. Beleza? E fica aguardando terminar. Que vai ser bem mais rápido. Beleza? Vai terminar mais rápido. Porque se você ficar olhando, vai ficar demorando muito, mano. Segue essa dica aí que você vai passar muito rápido também. E o último boss que eu me matei pra passar. Coloquei ninja. Coloquei mais outro ninja. Coloquei outro ninja. Tirei ninja. Mas só era a formação. Eu tava fazendo com a formação FM4. E não deu certo. Beleza? Não deu certo. Eu tentei várias vezes. Troquei de ninja. Troquei ninja. Troquei ninja. E não foi. A formação que deu certo foi essa daqui, ó. Deixa eu consertar aqui tudo direitinho. Aí, ó. Aí, ó. Essa foi a formação que passou e deu certo. Beleza? A ferramenta Sanin. É a... O pote purificador. A bestas. As bestas são a última aqui, ó. A última. Equipe duas bestas. É... Equilibrada. A primeira formação aqui é FM1. Beleza? E esses são os ninjas pra você tá passando do último boss. Que é a Uzumaki Rinata. Rinata Uzumaki do Borutinho lá. Essa Rinata tá muito braba. Muito insana. Muito insana mesmo. Tá muito bonita. Aguardem que eu vou trazer um vídeo. Testando ela. As habilidades dela. Beleza? Testando também. Nesse vídeo vocês já não vão ver a habilidade dela. Mas eu vou trazer um vídeo. Testando ela. Beleza? Que tem como ver as habilidades dela aqui. Vocês já podem ver que ela é ninja de menos cura. De diminuir a cura. E de aumentar o dano. Ela é uma boa ninja. Ela é tanque. Lembrando disso né? Que ela é tanque. Então. Já fica espertos aí. É... Ativa o sino. Beleza? Esse vídeo aqui eu vou estar postando hoje mesmo. É... Já são aí 10 horas da noite. Mais de 10. É... Vou estar editando aqui. Postando e gravando pra vocês. Beleza? Lembrando que eu também cheguei aqui em nível 90. Aguardem vídeos aí no canal. Beleza? Que eu vou trazer um vídeo que eu liberei uma coisinha importante. Que é o chakra. Então a gente vai fazer junto. Eu não fiz ainda. Beleza? Não fiz o chakra pra fazer junto com vocês. Então é isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Fazendo aqui o evento ninja lendária. Como passar todas as formações. Valeu. Falou. E... Fui.